E aí E aí E aí Olha aí, agora é outra parte, isso aqui ó, que ela tá fora. Boa pra nós! Comendo aquela maçã... Tá fazendo merda aí, ó, boca aberta. Vou pintar a traseirinha da meiota, vou lavar a que vai ser sorteada pra vocês, tem a mixola montadinha, vou arrumar ela todinha ainda. E já era. Acompanha aí, mano, já quebrei até a traseira da meiota, mano. Vou mostrar pra vocês, vou tentar arrumar também. Mano, vou gastar ali no mínimo, já quebrou a dele, gasto 400 reais, mano. Vou gastar a mesma coisa pra arrumar. Dá uma atenção como é que o bagulho tá, vou mostrar pra vocês. Aí a mixa já tava sendo lavada, minha mixa já desmontei, mano. Dá atenção. Vou tirar aqui pra vocês verem o bagulho como é que tá. Olha lá dentro, mano. Aff, malha. Se eu terminar me tirar aqui, mano, você já vai ver o bagulho. Ó, vou pintar essa paradinha aqui, ó. Tá fia, mano. Tá o mesmo, hein, viu? Aqui se lasca. Vou trocar os kits dela mesmo, rapaziada. Esses kits vão ser de outra cor. Tava vendo, mano, a votação maior que tá sendo aí é vermelha. Ou branco. Vai ser uma dessas duas cor. O que que cê acha que a mais chave? Ah, branca. Eu também abriso na branca, olha aí. E... Ou branca ou vermelha, no papo. As duas é chave. Olha aí. O ódio. Parafuso caiu logo pra mim. Logo lá dentro. Arruela. Desfocada, essa miséria. Ó, aqui já era. Desprendeu. Aqui. Aí, tem imagem. Eu vou dar um... Fazer um trampo nessa traseira. O bagulho tá com... Meu Deus. Vou ver o que eu faço aqui, mano. Dá uma lixada, sei lá. Lixei o bagulho, ó. Só vou fazer de cima, né, mano? Eu vou ver aqui. Eu gostei. Nossa, isso é todo tipo... Não, 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 não. O que é isso aí? Ficou melhor que antes Desenvolvou um banco Feio da peste Pra secar aqui Eu já volto Como o bagulho tá O bagulho dela é aqui Dá um jeito aqui O que eu vou fazer Vou colocar ali Assim Não, o que eu faço aqui Eu volto aqui O que eu vou fazer Eu volto aqui com vocês Olha o trâmbito que eu fiz aqui Dá atenção Vou aqui reforcar gato Um aramezinho Vou dar um talento aqui também Vou dar uma lavada aqui por dentro Amarrei outro bagulho de novo Porque não tá com R$400 por agora não Não pago Vamos quebrar de novo E ó, dá atenção aqui Ficou até daorinha, mano, a pintura Falta só jogar um desivão Vou jogar outro aqui Não sei na hora Acho que vou jogar E já era Daqui a pouco eu volto com vocês Já Mostro aqui como é que vai estar o bagulho Assim, rapaziada Ó Colocando esse desivão ali A traseira agora Ficou pra cima Ficou morto Falta só as portas de bagulho ali E já era Ó a Garibaldi Só esperando o novo dono Aquela ali Um não talento também Esperando só o novo dono também Logo no momento Liberam os números Fazendo os vídeos pra vocês Qual era depois Ó É isso mesmo Acompanha o vídeo aí Que vamos fazer mais alguma coisa É Garagem, tá como? Essa aqui vou realizar o sonho de alguém Essa aqui é a próxima Realização de alguém, mano Alguém vai estourar com essa aqui também R$10 apenas também E essa aqui quem sabe um dia, né mano? Quem sabe um dia nós rifa ela Cê garoto Mano, agora essa aqui vai vir como? Meu Deus do céu, rapaziada É a próxima, hein? É a próxima Mas a Garibaldi também só por viros, hein? Pô, tá zera, fio Zera Cê é louco? Eu vi a rifa do Paulinho vendendo ali Aí eu falei Ah, vou comprar um número, né? Quem sabe a sorte chega Aí eu comprei suave Aí depois Acho que uma semana depois Ele postou lá É No grupo, é Que tinha os números lá Que os caras não pagou E pá Eu falei Ah, vou pegar um, né? Vai saber Mas nem botando muita fé nesse número Mas cê é louco Fui ver o bagulho Hoje ele fez a sorteia Tipo, o bagulho Deus abençoa, hein? Vai salvar de verdade Cê é louco Mas cê é louco O bagulho é surpreendente, mano Comprei um número Aí eu falei Ah, vou comprar outro Fui lá Comprei O bagulho foi lá E deu certo Acordei hoje Falei Nossa, pode falar Que o bagulho vai chegar E chegou, hein? Fui ver lá Só ele mandando o bagulho Cê é louco Então é isso, mano Sempre acredita nos bagulho Que chega, hein? Pode falar Que o bagulho chega Deus abençoa Fui ver o bagulho Fui ver o bagulho